O que é a onda? 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 Música Música Tão jovens, tão jovens, tão jovens Música 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 E a praia do Maceio Pontal do Maceio E aí galera, um brinde Agora sim Super permissão Estou nas falesias Aparas agulhas no Pontal do Maceio Tudo muito lindo, magnífico Eu e meus amigos Rambo estamos aqui Ali, atenção Estamos aqui, os dias que acaba Aparas agulhas no Pontal do Maceio E quando bateu Essa coisa Aparas agulhas no Pontal do Maceio De ficar sem o teu amor E pra sempre sem o seu Só os bons Aparas agulhas no Pontal do Maceio